Pobre daquele que gostar de você Pobre daquele que pensar em que amar Pobre daquele que gostar de você Pobre daquele que gostar de você Paz de vingança, não vou deixar que engana mais ninguém Vou até pregar aos risos por onde passar Você vai sofrer, você vai chorar Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Pobre daquele que gostar de você Pobre daquele que pensar em que amar Vou dar conselho, faça de mim com um espelho Gostei de sofrer, perdi tanto tempo Estou acabado, você me iludir Mas de vingança, não vou deixar que engana mais ninguém Vou até pregar aos risos por onde passar Você vai sofrer, você vai chorar Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém